Sejam bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é sobre Relembrando no túnel do tempo Filmes que fizeram sucesso e marcaram gerações Os Condenados Os Condenados, The Condemned, é um filme de ação e suspense lançado em 2007, dirigido por Scott Viper e estrelado pelo ex-lutador de Oresten Steve Austin, que faz sua estreia como protagonista no cinema. O longa-metragem tem uma trama envolvente e cheia de tensão, misturando ação explosiva com uma crítica à violência midiática e à exploração do ser humano. Sinopse O filme se passa em uma ilha remota, onde dez prisioneiros de diferentes partes do mundo são levados para participar de um jogo mortal transmitido ao vivo pela internet. Os Condenados são criminosos de alta periculosidade, muitos deles sentenciados à morte em uma última chance de redenção ou sobrevivência. Cada um dos prisioneiros é marcado com uma explosão no pescoço, um dispositivo que pode ser acionado remotamente, caso o participante viole as regras do jogo. Eles são forçados a lutar entre si até que apenas um sobreviva. O jogo é organizado por uma empresa multinacional, que visa lucrar com a audiência global que assiste ao espetáculo sádico e cruel. A ideia central é transformar a morte em entretenimento para as massas, algo que já havia sido explorado de forma metafórica em filmes como Predador ou Jogos Vorazes. Porém, em Os Condenados, a ênfase está na crítica ao consumismo excessivo, à exploração da dor humana e à indiferença das grandes corporações diante do sofrimento alheio. Entre os prisioneiros, há um homem que se destaca, Jack Conrad, interpretado por Steve Austin. Jack é um ex-lutador de MMA que foi preso injustamente e condenado à morte por um crime que não cometeu. Ao ser colocado na ilha, ele se torna o personagem central da trama, tentando se manter vivo enquanto busca uma maneira de sobreviver aos ataques dos outros prisioneiros e desmascarar a verdadeira natureza do jogo. Personagens principais Jack Conrad e Steve Austin O protagonista do filme, Jack é um homem com um passado sombrio, mas com um código moral próprio. Ele não quer ser parte do jogo, mas ao ser lançado na disputa, ele se vê forçado a lutar pela sua sobrevivência. Austin, com seu porte físico imponente e estilo de luta, traz credibilidade ao papel, sendo um dos principais atrativos do filme para os fãs de ação. Sarah, Zvini e Jones Um dos outros participantes, Sarah é uma mulher fria e calculista, que se torna uma das principais adversárias de Jack durante o jogo. Seu comportamento implacável e sua habilidade em combate fazem dela uma das figuras mais ameaçadoras na disputa. Leandro e José Luiz Garcia Slade Outro dos Condenados Leandro é um criminoso internacional que tem um caráter violento e sem escrúpulos. Ele vê o jogo como uma oportunidade para provar seu poder sobre os outros prisioneiros. O organizador, Robert Mamone, o organizador do jogo, é um homem frio e calculista que representa o sistema impessoal por trás da competição. Ele é a figura de autoridade que lida com a logística do evento, tratando os prisioneiros como peças descartáveis, cujo sofrimento é apenas uma mercadoria para o lucro das empresas que patrocinam o evento. Enredo e temática O enredo de Os Condenados se desenrola de forma bastante simples, mas envolvente em dez prisioneiros são colocados em uma ilha isolada e forçados a lutar pela sobrevivência enquanto são filmados e transmitidos para o mundo. O jogo é transmitido ao vivo pela internet, com os espectadores sendo incentivados a apostar na morte dos prisioneiros. À medida que o número de participantes diminui, a tensão aumenta, e a trama vai além das cenas de ação ao abordar questões mais profundas sobre a natureza humana e a moralidade. A principal crítica do filme é direcionada à exploração da violência, algo que é vendido como entretenimento para o público. A ideia de transformar a morte e o sofrimento de seres humanos em um espetáculo para agradar uma audiência global é um comentário sobre a forma como a mídia pode desumanizar os indivíduos e normalizar a violência para fins de lucro. Essa temática lembra outros filmes geogames de sobrevivência, mas Os Condenados se destaca ao focar no dilema moral enfrentado pelos personagens principais, especialmente por Jack Conrad, que luta não apenas para sobreviver, mas também para preservar sua humanidade e se opor à crueldade do sistema. Estilo e direção A direção de Scott Viper, embora simples, consegue capturar a brutalidade da situação em que os prisioneiros se encontram. As cenas de combate e ação são intensas e bem coreografadas, com um estilo direto e sem grandes concessões a efeitos especiais extravagantes. A atmosfera tensa é complementada por uma cinematografia crua e realista, que ajuda a transmitir o clima de desespero e sobrevivência. O ritmo do filme é rápido, com momentos de ação alternados por breves interlúdios de desenvolvimento de personagem, onde os prisioneiros têm a oportunidade de demonstrar suas motivações e reações à situação extrema em que se encontram. A edição do filme também contribui para a construção da tensão, com cortes rápidos e um uso eficiente do espaço limitado da ilha. Recepção e legado Os Condenados foi lançado diretamente em vídeo em muitos mercados internacionais, o que significa que não teve uma grande distribuição nos cinemas, mas obteve um público fiel, especialmente entre os fãs de filmes de ação e de luta. A presença de Steve Austin, um ex-lutador da WWE, foi um atrativo significativo para os fãs de esportes de combate, mas o filme também chamou a atenção pelo seu enredo controverso e sua abordagem direta ao explorar a violência como entretenimento. Apesar de não ter sido amplamente aclamado pela crítica, Os Condenados foi considerado um bom filme de ação para quem busca um thriller com altas doses de adrenalina, cenas de combate cruas e uma crítica à sociedade contemporânea. O filme é bem-sucedido em seu objetivo de entreter, ao mesmo tempo em que provoca uma reflexão sobre os limites da moralidade e do voyeurismo. Embora tenha gerado sequências, como Os Condenados 2, o filme original permanece como um marco na carreira de Steve Austin no cinema, consolidando sua transição de lutador para ator de ação. Conclusão Os Condenados é um thriller de ação que mistura brutalidade e uma crítica à exploração mediática da violência. Com um enredo simples, mais eficaz, e uma direção que foca no suspense e na ação sem rodeios, o filme se destaca por abordar questões éticas enquanto proporciona uma experiência de cinema intensa. Steve Austin, com sua presença imponente, lidera o elenco e dá vida a um personagem complexo que luta não apenas pela sobrevivência, mas também por um sentido de justiça em um cenário caótico. Embora não tenha sido um grande sucesso de crítica, o filme possui um apelo considerável para os fãs de ação, sendo uma obra sólida dentro desse gênero. Espero que tenham gostado de relembrar deste grande filme de ação. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.